Chega pra cá, tio Roger, vem chegando, a galope ali, ó, da galope, a galope, ó, ali, ó Buenas? Onde é que, agora vai ficar mais pesado esse programa, aqui, aqui, então tá bom Como é que tá o senhor? Tudo bem? Tranquilo? Tudo especial a segurizada? Tudo bem? Seu Eliandro, tudo especial? Tudo? Tranquilo Estão quase com calor a segurizada, tio O quadra galope, a gente traz, a gente traz algumas perguntas breves, assim, sobre, sobre a estrada, sobre a carreira A gente, se fluir uma brincadeira, a gente até brinca, se não fluir não tem problema nenhum E eu quero saber se o senhor, com certeza, que é o fundador do Ode Casa, tem muita história pra contar E agora, rápido, puxando na memória, assim, aquele caos mais inusitado que o senhor passou na estrada Que o senhor lembra, assim, que o primeiro caos que vem na memória é que o senhor nunca esqueceu Roger, eu tenho um acontecimento que aconteceu Nós fomos tocar um baile em Seberi, se não me falha, Seberi E nós chegamos lá, e o ônibus não entrou, porque na porteira tinha aquela parte de cima Uma trama em cima, assim Um pórtico ali, uma coisa assim, e o ônibus não entrava E nós precisava descarregar o equipamento E o horário apertando, tentava, de ré não dava, de frente não dava De lado De lado, pior ainda Chamaram uma retroescavadeira Fazer um buraco Tentaram fazer um buraco, não adiantou Não deu também Não deu também Aí o patrão disse Levanta e rebenta tudo isso aí Porque esse vai ser um baile de rebentar a porteira Olha, e foi mesmo, com certeza Foi um baile de rebentar a porteira Mandou destruir a porteira Isso ficou gravado na mente do ADC Esse patrão, esse especial, hein Patrão Ney Chemim, lá do Severi Grande amigo nosso Então, seu Ney, o senhor é um homem de respeito Se precisar derrubar as porteiras pro conjunto entrar É assim que você desenha, né Mas ele não descontou do cachê depois, né De jeito, né Ah, então tá bom Pelo contrário, acho que até deu uma gorjetinha Deu uma gorjetinha forte Deu uns pila mais Então tá bom E dessa gurizada toda aí, eu vejo que é tudo uma gurizada ajeitada, especial De onde é que é esse estilo velho aí, toda segurizada toda aí Três, três são os meus filhos O Wellington, da guitarra O Eliandro Luz O Rafa, Rafinha, Rafael O nenê lá É Ele é o mais novo Não, não, o mais novo é o Mas esse tá judiado, então Tá judiado, tá judiado Meu amor de Deus, rapaz, tá louco Eu achei que ele fosse o mais novo É, não, não, mas esse aqui Mas tu tá feio na foto do piá Não, esse piá aqui, vou te dizer, ele faz questão de De ser judiado De ser judiado, mas Ele adora ser judiado Ah, então tá bom Viu, é isso aí, gurizada Não, tá bom E agora é uma pergunta séria Tô falando sério Coisa boa poder Não, tô falando sério Coisa boa poder Passar pros filhos, né Essa cultura O trabalho musical A gente sabe da história do Ode Casa E desses anos todos E poder estar com esses guris junto contigo aí, né Claro, não desmerecendo os demais parceiros Mas tipo, nessa questão de pai pra filho, né Que nem a minha filha, por exemplo A minha filha tem 11 anos Agora, esses dias, ela foi num baile meu Se decepcionou, né Ela achou que o pai dela cantava Porcaria nenhuma Mas aí, nesse caso, né É muito bom, né É verdade, é um orgulho É uma satisfação E a gurizada, desde pequenos Junto com o pai Vendo o pai trabalhar Montar o equipamento Passar som É legal E muitas vezes Dá estresse também Porque, às vezes Normal Não funciona um cabo Já dá um problema E dá umas peleiras De vez em quando Os irmãos, não Não, não Isso não Não, não Não, não Não, peleira É um amigo meu, né Nós somos gaúchos E nascemos pra guerra Mas não tem guerra Nós temos que brigar entre nós mesmos Ah, é Isso aí É normal, né É normal, né Não, mas não é tanto assim Não, então tá bom O mais exigente é o Rafinha Eu achei que era esse aqui Porque ele com essa cara de estressado dele O Rafinha é o mais É É o mais exigente Ele exige E não tá errado Não, tá certo Exigir pra melhorar Tem toda razão, né Que coisa boa Então não tem que Uma satisfação pro Zé com vocês Sucesso sempre Obrigado, mano Contem conosco Esse foi o Agalope, tio César Tu vai assumir daqui Ou eu tenho que dar o Krezebeck Lá pro homem passar pro outro lado Um abraço, gurizada E até o próximo Agalope Aqui na programação Canto Campeiro Adeus Ui, Galete, né Agora que ele esqueceu de avisar Ele disse que foi no baile E aí ele chamou a filhadeira Pra cima do palco Ele disse quem é que ela Ela se decepcionou E tal, né Mas o engraçado Foi o que ele disse Quando ela foi descer do palco, né Como é que tu disse? Não, ela subiu no palco Eu apresentei pro pessoal, né Que era minha filha Tava de prenda E aí Fiz aquele xalalá todo E na hora que ela desceu do palco Eu disse Pode descer agora Mas não dança com ninguém Acho que vem chato, hein Aí complica esse tal É verdade É verdade É verdade